Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Você não tá entendendo nada, né? Hoje nem é seu aniversário, mas calma porque daqui a pouco você vai entender o motivo de eu estar aqui cantando parabéns pra você, porque a partir de agora você vai bater um papo comigo sobre timidez. Eu sou o Duda Nagli, criador do método Viva Bem com a Timidez, o seu guia prático pra ativar o lado sem vergonha. Então vem comigo porque hoje a gente vai falar muito sobre esse assunto e aqui entre eu e você não pode ter vergonha, então não se acanja, deixe logo o seu like, deixe aqui também o seu comentário pra gente trocar experiências e não se esqueça de compartilhar com aquele seu amigo que você acha que pode viver melhor com a timidez. Se você tá nesse vídeo aqui que chama técnicas para vencer a timidez, algo me leva a crer que você esteja um pouco incomodado com a timidez, Estou certo? Então se você tá procurando meios pra você se livrar dessa característica, eu imagino que seja porque ela tá te atrapalhando e muito. E eu tô muito feliz de você estar aqui porque a partir de agora eu vou te dar dicas pra você dominar a timidez e não o contrário. A timidez é uma característica da personalidade presente em muita gente e quando eu digo muita gente é porque é muita gente mesmo. Imagina que mais de 50% das pessoas se consideram uma pessoa tímida, inclusive vários atores, várias atrizes, apresentadores, excelentes oradores também se encaixam nesse perfil e eu sei muito bem disso porque eu me considero um ator tímido. E aí você pode se perguntar, Duda, mas você é tímido? Eu tô vendo você aí gravando esse vídeo, já vi você fazendo cena de novela sem camisa, você não sente vergonha? Pois é, mas eu vou te falar uma coisa, viu? Quando eu tô ali em cena, eu meio que esqueço a minha vergonha, porque quem tá ali não sou eu, é o personagem. Então se as pessoas julgarem, vão julgar o personagem, não vão julgar o Duda. E se em algum momento eu lembrar que é o Duda que tá ali e não o personagem, aí com certeza eu vou travar. É, amigos, o segredo é aprender as técnicas perfeitas pra você não deixar a timidez tomar conta de você, porque aí a gente sabe que o bicho pega. Ela é capaz de causar um desconforto mesmo, físico e emocional, dependendo do seu nível de timidez. E como é que eu sei disso? Por experiência própria. E eu organizei essas aulas aqui como um atalho pra você solucionar esse problema. Porque quem é que nunca sentiu a mão suando, a voz meio tremendo, falhando, as pernas inquietas nesse momento de ansiedade antes de se apresentar ou falar com alguém? Esses são sintomas clássicos de um tímido, quando tá prestes a se expor, assim como a palpitação, a sensação de mal-estar, só de pensar em levantar a mão pra tirar uma dúvida numa aula, por exemplo. Por exemplo, agora gravando esse vídeo aqui pra vocês, eu lembro das minhas aulas de teatro com câmera, assim, né, de interpretação pra TV. E aí eu tinha que fazer um close, que é a cena fechada, que o meu rosto fica no tamanho da tela. E aí eu não conseguia ficar parado, a minha perna ficava tremendo. O professor colocava um professor segurando cada perna, eu ficava tremendo, suando. E ainda ficava mais agoniado ainda, porque tinha pessoas segurando a minha perna, eu tava suando, tava tremendo. E aí eu perdia totalmente a noção da cena, ficava totalmente desconfortável. Uma outra situação mais recente, quando eu fui participar de uma premiação internacional como jurado, que eu tinha que ir numa teleconferência por Zoom ou alguma plataforma semelhante, em inglês, tendo que me apresentar pra todo mundo, os artistas brasileiros, o pessoal lá da academia, do Emmy Awards. E aí, depois que eu terminei minha apresentação, lembrei que eu não tinha falado básico, sabe? E uma coisa que acontece muito comigo hoje em dia também, quando eu conheço uma pessoa pelo Instagram, e aí estendo ali a conversa pelo WhatsApp, e vou finalmente conhecer a empresa que eu tô prospectando pra prestar algum serviço e tal, e chego naquela sala de reuniões, onde eu não conheço ninguém, aí começa a ficar meio desconfortável, sinto que eu tô começando a suar, a boca vai ficando meio seca, aí rola aquele clássico papo do cafezinho, você gosta de café com açúcar, sem açúcar, nossa, tá mó calor, hein? Esses papos a menos, assim, de introdução, mas você sente que você tá começando a sentir os sintomas, mas você começa a ir se conectando com a pessoa, começa a botar as técnicas em prática e vai voltando a se sentir mais senhor da situação. Mas acontece com todo mundo o tempo todo. Situações corriqueiras pra algumas pessoas, mas que podem ser um verdadeiro martírio pra um tímido, você concorda comigo? Mas você fique à vontade, fique tranquilo, porque eu posso te dar um incentivo aqui, é a timidez pode ser domada e a sua convivência com ela pode deixar de ser um drama. E eu tô aqui pra te ajudar nessa caminhada. Você vai perceber que ao trabalhar com algumas técnicas teatrais pra suprimir esse seu lado mais tímido, você vai ter mais consciência corporal, você vai conseguir transmitir as suas ideias com muito mais segurança e de uma forma muito mais clara pra ter mais facilidade pra você lidar com as situações inesperadas. E a primeira coisa que você tem sempre que tenha em mente é que a timidez extrema não nasceu grudada em você e que existem até estudos que dizem que apenas 30% da timidez de uma pessoa é culpa da sua genética. Ou seja, o resto é construído a partir dos hábitos, dos traumas, das situações que a gente vive durante a vida e que foram responsáveis pra gente ser quem a gente é hoje. Então você sabe o bebê que desde cedo teve aquela educação muito rígida ou então aquela criança que sempre sofreu bullying na escola ou o adolescente que passou por uma mudança muito brusca na aparência e isso fez com que ele se sentisse inseguro. Então, esses são sérios candidatos à timidez excessiva. Aquelas experiências com ameaças, com advertências, com cobranças excessivas, principalmente por parte dos pais ou de alguma figura de autoridade quando você era criança, podem ter deixado uma marca em você e que você leva pra vida inteira. E mesmo não estando mais nesse controle diariamente, a gente não para de carregar essas cobranças e continua se advertindo, censurando e punindo com o sentimento de culpa em tudo aquilo que a gente faz. Então, cabe a nós tímidos termos consciência do problema e trabalhar isso internamente. Se a timidez fosse um personagem, seria aquele diabinho que fica aqui no nosso ouvido, sabe? Julgando, criticando, tudo aquilo que a gente faz. E ele pode te paralisar e te impedir de falar e fazer coisas ótimas e que te fariam muito feliz ou você pode simplesmente escolher, não dar tanta importância pra ele e acreditar muito mais em quem você é. Daqui a pouco eu vou te contar como o autoconhecimento pode ajudar você a lidar melhor com a sua timidez. A timidez começa a ser considerada um problema quando ela chega a um determinado ponto que ela não deixa mais você viver a sua vida plenamente. Tem gente que desenvolve uma verdadeira aversão ao contato com outras pessoas e a qualquer tipo de relacionamento por se sentir extremamente envergonhado de se expor. E só de pensar nessa situação já vem um desespero, uma angústia inexplicável. E a partir de um determinado ponto, esse medo, esse desconforto de se expor, ele já não é nem mais considerado timidez. Isso chega a ser uma fobia social. E nesses casos eu até aconselho você a procurar um especialista. A timidez extrema é chamada de proposital. E quem tem, prefere se manter isolado e tem forte tendência à ansiedade. Existe um outro tipo de timidez que aparece em momentos pontuais chamado de timidez situacional. Sabe quando você conta alguma coisa para os seus familiares ou amigos mais próximos e se sai super bem? E aí você vai falar a mesma coisa para pessoas que não são tão próximas assim e você não se sente à vontade? Então, essa é a típica timidez situacional. Você se expressa bem quando você está com as pessoas que você confia mais, mas não consegue ter a mesma desenvoltura quando você está em um ambiente desconhecido ou mais hostil. É normal ter uma certa diferença quando você está ali interagindo em níveis diferentes de intimidade. Mas quando é muito discrepante, quando essa diferença é abissal, é aí que está o problema da timidez situacional. E por fim, temos um outro tipo de timidez que é a timidez crônica, que fica entre a timidez situacional e a timidez proposital. Ela não chega a ser o extremo que isola a pessoa, mas também não deixa ela confortável nem quando ela está entre os amigos e familiares mais próximos, por exemplo. A inibição é constante e acontece em todos os âmbitos da vida. Um tímido crônico tem muito medo da avaliação dos outros. Tem uma auto-percepção alterada porque ele acredita que não é capaz de atingir os seus objetivos e tem muita dificuldade em fazer amigos. O normal é você ter um pouquinho de cada uma, mas você conseguiu identificar qual é o tipo de timidez mais marcante em você? Seja ela situacional, crônica ou proposital, o importante é você trabalhar para que a timidez não paralise a sua vida. E a partir de agora eu vou te ensinar quatro técnicas para você trabalhar a sua timidez e você vai finalmente entender por que eu estava cantando parabéns para você no começo desse vídeo. Uma das raízes da timidez é você ter uma auto-percepção muito errada sobre você. Você acha que você está sendo ridículo, que você está falando besteira, enquanto na verdade você está sendo normal. Todo mundo fala um pouquinho de coisa ridícula e fala besteira. Isso faz parte da vida. As pessoas que não enxergam de maneira correta tendem a se tornar inseguras e por consequência tímidas. Para entender melhor quem você é e conhecer o seu jeito, uma das técnicas que eu recomendo aqui é você se gravar cantando uma música. E pode ser qualquer música. Eu recomendei o parabéns para você, porque logo nos primeiros exercícios que eu fui fazer nas aulas de teatro, a minha professora falou, agora você vai cantar uma música aqui na minha frente. E eu fiquei naquela, mas eu não estou lembrando nenhuma letra. Não, mas você vai, pode ser a sua música favorita, a música que você sempre canta. Não, mas então, é, eu não estou lembrando, tentando fugir, assim, ela me botando no córnero, até que chegou um momento que ela falou, parabéns para você, todo mundo lembra, né? Então canta parabéns para você. Aí eu, hum, eu não tinha desculpa, eu estava preso. Então eu tive que cantar parabéns para você, para a professora, depois para outros alunos ali que também faziam aula com ela. Então o desafio foi aumentando progressivamente. Então se você quiser, cante outra música, mas se não, não tem desculpa, você canta parabéns para você e pronto. Grave em um ambiente que você esteja sozinho, confortável e 100% à vontade, porque quando você estiver gravando, cantando, eu quero que você se solte, que você se permita ser quem você é, que você faça movimentos que apareçam assim na sua cabeça, que você não fique muito racional. E depois você assista e reconheça que essa é uma pessoa que muita gente conhece, muita gente gosta. Conheça suas reações e tome consciência de quem você é e olhe para você sem julgamento. Esse foi um dos primeiros exercícios que eu fiz quando eu comecei a trabalhar a minha timidez e deu muito certo porque além dessa autoconsciência, ele fez também eu me acostumar com o ridículo, que é uma das grandes vantagens do processo todo. Então, se você fizer esse exercício, muitas vezes você vai conseguir se superar e se tornar uma pessoa mais forte. Aquela velha história, a prática leva à perfeição. Ou quase. O jornalista britânico Malcolm Gladwell fala no livro Fora de Série, Outlier, que para você se tornar excelente em alguma coisa, você precisa praticar 10 mil horas. E eu não estou falando aqui para você virar um especialista em cantar parabéns para você, mas em enfrentar essas situações ridículas, estando confortável com elas. E a gente vai se aprofundando nesse assunto ao longo dessa série de vídeos sobre a timidez. E outra técnica boa é você conversar com o espelho, que é uma maneira de você se auto-reconhecer e saber quem você é. Olhando para o espelho, você vai conseguir entender quais são as expressões faciais que você usa quando fala, você pode trabalhar a sua afeição para parecer uma pessoa mais confiante, e além de ter a oportunidade de prestar atenção na sua voz e ao tom que você usa quando fala. E o terceiro exercício que eu quero propor para vocês aqui é sempre usar o método Ford quando você vai conversar com uma pessoa que você não conhece. Porque essa é uma situação que pode ser muito complicada para um tímido, né? Imagina aquele medo de ficar em silêncio na frente de um estranho. Ford é uma sigla em inglês com as iniciais da palavra família, ocupação, lazer e sonhos, que são os tópicos perfeitos, ou seja, tipo assuntos coringa, para você abordar em uma conversa. Muitas vezes uma pergunta boba sobre algum desses assuntos já faz com que você crie uma conexão com o outro, descobrindo coisas em comum. Desse jeito é muito mais fácil a conversa fluir, mesmo com um estranho. Você também pode se aventurar em uma aula que te obriga a se expor mais do que você está acostumado. O teatro é sempre um bom exemplo para quem deseja lutar contra a timidez, mas também pode ser uma aula de dança, ou outro idioma, ou você pode se matricular num curso de oratória, ou qualquer outra atividade em grupo que você vai ter que se mostrar e que pode ser sinônimo de pânico em um primeiro momento, mas depois você vai agradecer por ter começado. E o segredo está aí! Ter a vontade de dar o primeiro passo para vencer a timidez já é o primeiro passo. E só de você estar aqui comigo até agora me ouvindo falar sobre esse assunto já mostra que você tem o interesse real de se conhecer e superar os obstáculos que ela traz para a sua vida. Mas a sua busca não pode parar por aqui. Clica aqui no link na descrição, baixe gratuitamente o Guia Prático para Diminuir a Sua Timidez a partir de hoje, porque nele você vai ter acesso a pelo menos mais três técnicas para trabalhar o seu lado tímido e fazer com que esse sentimento não paralise mais a sua vida. Vamos ativar esse lado sem vergonha? Acompanhe a playlist aqui e se prepare para viver bem com a sua timidez.